Oi, meu nome é Edivaldo Portugal, sou gerente de produto para a América Latina e estou aqui para falar de peças genuínas Cummins. O escolhido de hoje foi o injetor de combustível. Você já parou para imaginar a importância que esse componente tem no sistema de combustível e no funcionamento correto do seu equipamento? Qualquer variação nesse componente pode acarretar um excesso de consumo de combustível. Esse bico, por exemplo, existe em alguns microfuros que muitas vezes são imperceptíveis a olho nu, mas que tem um diâmetro específico e um ângulo específico. Qualquer variação nesse ângulo ou nesse diâmetro pode acarretar um excesso de consumo de combustível. Por isso, sempre recomendamos a utilização de peças genuínas Cummins na reforma do seu motor. E aí, você tem utilizado peças genuínas Cummins na reforma do seu motor?